Eu fico muito feliz porque todos os meus bonecos, todos os bonecos querem participar dessa nossa transmissão. Eu acho que tem alguém ali atrás da minha biblioteca cantante que quer falar alguma coisa. Ela estava desde o começo aqui, Bia, Bia, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu ver. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, muito linda, atenção, eu quero dizer, Bia, eu sei que você não quer que eu fale, mas eu quero contar segredo. Não pode. Não, mas eu quero contar segredo porque eu acho que você fica falando que segredo é para guardar e, no entanto, você tem uma música que canta, que segredo é para contar, você está sendo contraditória. Olha o que é isso, eu quero contar segredo. Não, não pode. Eu quero contar segredo, segredo, eu quero contar. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. Segredo que se conta para as estrelas do céu, segredo que se conta para as ondas do mar, Segredo que a gente nem sabe que tem, segredo que a gente não consegue revelar. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. Segredo que a gente só pode contar para a mãe, segredos que a gente só pode contar para o pai, Segredo que a gente só conta para um amigo, segredo que assim, sem mais nem menos sai. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. Segredo que a gente só pode contar para a mãe, segredo que a gente só pode contar para o pai, Segredo que a gente só conta para um amigo, segredo que assim, sem mais nem menos sai. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. A vida tem segredos, que segredos tem a vida? Vou te contar um segredo, vem cá. Na hora que eu estava chegando aqui no teatro, tinha uma pessoa lá embaixo que dizia assim para todo mundo, Eu disse para vocês não falarem, eu falei, mas não pode falar, menina, você está no microfone. O Brasil todo vai saber. E tem segredo que a gente não consegue revelar. E tem segredo, vem cá. Legenda Adriana Zanotto